Filho da puta Filho da puta Filho da puta O que que aconteceu nessa entrevista? Eu resolvi gravar esse vídeo pra explicar pra vocês O Netflix me chamou Pra entrevistar a Samira Wiley E a Natasha Lyonne Que interpretam respectivamente a Pulsei e a Nicki no Orange is the New Black Eu fui sentar pra Pra me arrumar, pôr o microfone blá 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 As duas estavam gritando e fazendo assim com a mão Filho da puta Eu falei, oi? O que que tá acontecendo? Cês sabem o que que cês tão falando? E as duas caíram na risada A minha primeira pergunta pra elas Foi sobre a parada gay, as duas se divertiram Muito no carro do Netflix Vendo toda aquela animação em cima do carro E eu resolvi perguntar como eram os fãs brasileiros Eu sou muito, muito apaixonada Eu quero dizer, eu... Eu amo velcro O que isso significa? Eu não tenho ido a muitos países Mas o Brasil é incrível E os fãs são muito, muito, muito E a sua energia é tão magnética Sim, são fãs muito apaixonados O que você fez dizer sim ao Orange is the New Black Quando você olhou o script? O que você fez? Bem, eu era uma baratenda Então, era... Era mais dinheiro do que isso Não, mas... Eu diria que o script foi ótimo O script foi incrível Eu acho que nós todos olhamos E, finalmente, uma ótima show Em outro momento da entrevista Eu resolvi perguntar pra Natasha Sobre a conta dela que ela tem no Instagram Porque ela se diverte muito fazendo aquilo O Instagram dela é muito divertido Eu perguntei se algumas pessoas Entendem o que ela tá fazendo ali Você gostou do social network? Eu acho que é muito divertido O Instagram Obrigada Eu acho que é muito divertido Eu acho que o whole thing Do as pessoas entendem o que você faz lá? Eu não sei Algumas pessoas são genuinamente confusadas Eu acho que... Uma vez eu coloquei um... Eu não lembro o que foi E eles começaram me corrigindo Eu fiz algo sarcástico Intentional Mas, enfim Mas, em geral, é muito legal Eu acho que o social é muito engraçado Eu entendo que é problemático E, sabe, pode ser difícil Ou seja Em um dos posts que a Natasha fez no Instagram Ela usou uma foto da Caitlyn Jenner E parabenizou E eu pergunto pras duas O que elas acham das celebridades que saem do armário Estou falando sobre a Caitlyn Jenner Você acha que é importante Para os celebridades de sair? Para dizer quem eles são? O que você acha? Eu acho que é importante Para as pessoas Fazer o que eles estão confortáveis Eu não acho que devemos Puxar alguém para fazer algo Antes que eles estão prontos Como se a sociedade Você já viu o que eles fizeram Para o Bruce Jenner Nos tabloides e tudo E como isso está ajudando Como isso está ajudando Eu acho que é muito bom É muito bem Eu acho que é muito bom Quando alguém está pronto para fazer isso E eles estão em uma posição de notoriedade Ou seja E podem fazer a diferença Mas eu acho que é muito pessoal Tem pessoas que não têm visto O New Black É oito Eu sei que O que podemos dizer para essas pessoas Para que eles estão assistindo Para que eles estão assistindo Você sabe que Eu sei que Todos estão busy Todos têm um corpo Você acha que você conhece o shows que você goste. Get your act together. Start watching the show. Do something nice. Bottom line, you're an embarrassment. You know what I mean? All your friends think you're ridiculous. Everyone who watched it, yeah. I understand that maybe you got on the train late and now you're embarrassed to be the last one on the train, but it's okay. There's still space. There's still room for you. Space is a huge train. Now is the time. You don't want to wait any long and then it's going to be just really awkward. If you do it now, now is the time. One word in Portuguese that you love, that you learned. Filho... Filho de puta. Do you know what that means? Yes. No. And it's good, yeah. Filho...no. Yeah, and in Italian... That's Italian, right? Filho de puta. Thank you. I loved the interview. The two are very fun. I've still interviewed Uzo Aduba, who makes the Crazy Eyes. So there's more Orange than New Black. aqui no canal do Papel Pop. Nos próximos dias, assina o canal do Papel Pop no YouTube. Não esquece de dar um joinha aqui embaixo se você gostou da entrevista, se você curtiu o vídeo. E daqui a pouco tem mais.